Olá, sou o Nuno, tenho 22 anos, estou a tirar o curso da TPL na IFA, neste momento estou a 50% da parte teórica, já fiz a GK, Air Law e as Comunicações, já fui uma vez à ANAC, passei aos 15 exames. Hoje fiz o meu primeiro voo também, foi passado 3 meses e meio, 4 meses que tirei o meu primeiro voo, foi mesmo muito correr, é muita coisa ao mesmo tempo, mas foi fenomenal, a matéria é muita, é muita coisa que uma pessoa tem que estudar. A IFA já ajuda bastante, porque a IFA tem bons profissionais, tem bons professores e bons instrutores que nos ensinam muitas coisas e que nos preparam mesmo para irmos à ANAC e para o futuro, só que sem esforço não há resultado. É um ano e meio, acho que tem que dar tudo. É brutal.